Galera, eu peço que você que se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixe o teu like. Vim trazer um vídeo rapidinho aí pra você que é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito. Hoje o Pag é o banco que te dá o limite de R$ 1.500. Você baixa o aplicativo, abre a sua conta digital na Pag e recebe um cartão de R$ 1.500. Um dos melhores bancos hoje no mercado pra você que deseja conquistar um limite de crédito para que você possa comprar de verdade. Você que ainda não tem, vai lá, faça o cartão Pag e veja a vantagem que você tem. Tudo sem burocracia, tudo sem miséria. Na Pag, o limite é de verdade. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e baixe o link Pag. Deixa o teu like, um abraço pro canal, eu tentei. E aí Obrigado.